Boa tarde pessoal, eu sou o Enaldo e hoje eu vou falar do Simple Minds, esse que é o péssimo PC-Ball. Boa tarde pessoal, eu vou falar do Simple Minds, esse que é o péssimo PC-Ball. Boa tarde pessoal, eu vou falar do Simple Minds, esse que é o péssimo PC-Ball. Bom, se você tem aí pelo menos 50 anos, provavelmente não. Você lembra do extremo sucesso que o grupo escocês Simple Minds fez em 86. Esse é o décimo terceiro CD e foi o sétimo álbum deles, On Spawn a Time, que eu acho que foi lançado ainda em 85. Até então nunca tinha ouvido falar do Simple Minds. Mas em março de 86, por que eu lembro que foi exatamente em março de 86? Porque foi quando meu pai comprou o videocassete e eu comecei a gravar Clip Clip na TV. O programa da Plim Plim. E a música Alive and Kicking, uma música razoável, mas eu nunca fui fã dela. Ela estourou e tocou exaustão, tocava em rádio o tempo todo. Parecia daquela música de Jabaculê. Que, assim, pagava-se muito para ser tocado o tempo todo. Mas as pessoas gostavam realmente dela. E o Jim Kerr, que é o cantor. Bom, tá aqui o Jim Kerr. Nas fotos aí aparece o Jim Kerr e o guitarrista, que eu acho que foram os únicos membros efetivos da banda o tempo todo. O Jim Kerr ficou mascarado demais. Ele tinha uma postura meio bônus de líder político. Bom, vou ficar falando das atitudes dele não, né? Mas o Simple Minds fez muito sucesso. Essa música eu achava fraca. Eu gostava de um videoclipe All The Things She Said. Achei bem bolado. Procura ver esse videoclipe. All The Things She Said. Desse mesmo disco. E a faixa Once Upon a Time era muito bonita ao vivo. Depois eles lançaram um álbum duplo. Eu lembro que quando esse álbum duplo em Paris, show em Paris, saiu, a gente tava saindo o plano cruzado. E aí os preços pararam, o vinil duplo. Eu lembro que eu tava em Belo Horizonte e falei, ei, vou comprar esse aqui nunca. Então assim, o Simple Minds eu não sou grande fã da banda. Ainda vou fazer mais dois vídeos, que eu tenho mais dois CDs posteriores a esse aqui. Um de covers, bem interessante. Um outro CD normal, original. Esse aqui eu comprei no Brasil, não sei se foi 10 ou 20 reais, numa grande loja de São Paulo. Veio pra eu correr junto com outros CDs. E é um CD, como muitos outros, que você ouve, curte, acha legal, acha bem feito, mas não fica assim. E eu, pra te falar a verdade, eu não tô lembrando de faixa nenhuma. E eu comprei esse aqui tem dois, três anos, não tem muito mais do que isso. Então tá aqui o Simple Minds, né, uma banda que já teve seu sucesso extremo no passado. E eu sei que eles têm um, antes do Once Upon a Time, eu não sei qual é o disco, é um disco de 83, 84. Seis Cessistas, Feeling Call. E é um álbum que muitos dizem que parece rock progressivo, né, que chegou próximo do rock progressivo. Eu não lembro de ter visto pra vender nem álbum, nem CD. O Simple Minds eu não arriscaria pagar aí 20 euros, mais de ouro agora, por um vinil. Então eu acho que 20 reais por um CD tá de bom tamanho. Vou deixar essa faixa. Se você gosta desse tipo de vídeo que eu faço, dá um like pra gente e até a semana que vem. Um abraço. Se você gosta desse tipo de vídeo que 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 você gosta desse